Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Adalto Lopes E no vídeo de hoje, gente, claro, eu vim aqui trazer pra vocês essas coisas lindas, olha Sabe o que é? São tiaras, ó, feitas com pérolas, com flores de pérolas, com lacinhos E como tá chegando o dia das crianças, é claro, que tal fazer umas tiaras lindas pra você vender Pra você dar de presente pra sua filha, pra quem você aí quiser, tá? Olha só, gente, que linda! Hoje a gente vai aprender a fazer esta aqui, ó Essa aqui com essa flor, tá? Eu vou fazer ela na cor rosa, a flor já tá aqui, ó Então a gente vai, eu vou tá ensinando vocês na tiara, sem ser encapada, ó Eu tenho ela encapada aqui também, tá vendo? Essa aqui é de ferro, tá? Mas ela é encapada e essa aqui é de plástico, mas ela não é encapada, essa aqui, ó Quer dizer, não é encapada, tá? Porque ela aconteceu que no dia que eu comprei, ó Vem igual essa, tá vendo? Ó, quando eu cheguei aqui, que eu descobri que eu vi direito, ó Ela veio assim, eu peguei e desencapei Então eu vou ensinar vocês a fazer ela encapada, tá? A gente vai usar, ó, eu vou usar fio de crochê pra poder encapar ela Vamos precisar de uma agulha bem grossa, tá? Ó, uma agulha dessa aqui, bem grossa, gente, que caiba a linha aqui dentro, tá? O nosso fio de crochê e vai servir também pra poder furar, ó Eu furei com a agulha, tá vendo? Ó, eu furei esse furinho aqui, ó Eu furei com a agulha dessa, tá? Ó É, então, gente, eu vou, vamos precisar também de estrais, ó Eu fiz com estrais, manta de estrais Nessa tiara aqui, ó, vai precisar de três carreirinhas de estrais, ó Tá vendo? Nessa aqui eu usei somente duas porque ela é bem mais fina, tá vendo? Aí, gente, ó Eu vou deixar aqui o contato dos meus fornecedores de materiais pra você estar adquirindo Com ela você encontra tiara também, tá? Pérolas, tudo que você precisa pra customização de chinelos Que é a loja Maria Flow Vou estar deixando o contato do WhatsApp aqui na descrição do vídeo Pra você estar comprando materiais com ela, tá? Então vamos lá fazer nossa tiara Ó, lembrando que eu não vou fazer a florzinha Eu já tenho essa florzinha aqui no meu canal Afinal, tá fazendo maior sucesso, gente Mais de 100 mil acessos Eu vou deixar aqui no izinho, aqui do canto esquerdo E na descrição do vídeo, o link pra você estar fazendo ela É bem rápida de fazer Ó, bem rapidinho, fica muito linda de fazer Eu vou estar ensinando vocês a colocar o estrais na tiara E como tá pregando a florzinha Então vamos lá Primeiro, gente, primeiro você pega uma régua Como esta aqui Você vai medir aqui, ó Três centímetros, ó Você vai medir aqui, ó Três centímetros, tá vendo? Ó, começando do zero Um, dois, três Aqui, tá vendo? Nos terceiros, aqui você vai furar esse buraco que eu fiz aqui Tá vendo, ó Eu furei com fogo, com agulha grossa E fiz ele bem, bem larguinho Do outro lado faz a mesma coisa Vamos pegar o... um estilete E eu vou arrancar, cortar aqui, ó Pra focar Eu vou cortar o que sobrou aqui Passou aqui por causa do fogo, tá vendo? Vou cortar daqui e do outro lado Olha, essa de lacinho aqui, ó Depois eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse lacinho, tá? Esse lacinho muito lindo Esse lacinho aqui eu já ensino a fazer Eu vou deixar o link dele aqui também Ó, essa flor aqui também tem no meu canal Que é a Flor Trevo, tá? Vou estar deixando aqui na descrição O link de todos eles Agora, gente Com o auxílio da régua e de um lápis Eu vou medir aqui, ó Nove centímetros assim, ó Nove, tá vendo? Ó, centímetros Ó Bem aqui, tá? Eu vou pegar, vou fazer um risquinho Com o lápis Isso aqui A nossa florzinha vai começar a ser colocada Desse início aqui, ó Tá vendo? Ela vai ser colocada daqui, ó Desse risquinho A outra vai ser pra cima dela, ó Tá, ó Agora vamos marcar o lugar do estraz Na verdade, eu já tinha até marcado aqui do outro lado, ó Eu só marquei desse pra estar falando pra vocês Ó, a florzinha vai começar daqui, ó Tá vendo? Agora, gente O estraz Você tira a manta do estraz Que deve você encapar a tiara todinha, ó Do onde nós furemos aqui, ó Ó, tampando o buraco Ó Até no outro, ó Só que o estraz que eu tenho Não dá pra eu fazer essa volta toda Eu tenho dois pedaços de estraz Eu já marquei aqui, ó Ó, então Eu vou daqui, tá vendo? Aqui, essa minha flor vai pegar bem aqui, ó Debaixo desse risco Onde eu vou cortar o estraz Então eu vou pegar esse estraz, ó E ele vai vir até aqui, só, ó Tá vendo? Bem aqui Eu vou emendar outro estraz Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui direito Nessa emenda A minha florzinha vai ficar em cima dela Então não vai aparecer emenda, tá? A florzinha vai ficar em cima da emenda, tá? Vai ficar bem aqui, tá vendo? Então vamos lá começar Coloca a sua agulha no fio De fazer crochê, tá? Deixa Não precisa tirar Cortar o fio do tubo Deixa Coloca a sua agulha assim, ó Tá? Agora aqui Eu vou pegar novamente o estilete E eu vou tá fazendo, ó Bem aqui, ó Depois do Depois do furo aqui um pouco Eu vou tá fazendo aqui, ó Um corte assim, ó Reto Aqui, ó Nessa direção aqui, reta Aqui Do outro lado também eu vou fazer a mesma coisa Aí aqui, ó Eu vou fazer aqui Tirar, ó Que é pra ficar tipo uma covinha, ó Pra pro fio que a gente for enrolar aqui Não sair pra cá, tá? Tá aí, ó Eu fiz dos dois lados, ó Aqui E aqui também, tá vendo, ó Então, com a minha agulha aqui Vou começar desse lado aqui, ó Aliás, pode ser desse também Qualquer lado, tá, gente? Ó Vou por baixo aqui, ó Vou passar a minha agulha aqui por dentro do buraquinho, ó Pronto Vou puxar, ó Puxa aqui um pedacinho bem grande Certo? Vou voltar aqui, ó Ó Desse jeito Vou voltar por dentro do buraco aqui novamente Ó Fazendo isso aqui, ó Vou puxar, ó Tá vendo? Ó Desse outro lado aqui, ó A mesma coisa Eu vou voltar aqui por dentro, ó Do buraco Subindo pra cima Por isso que o buraco tem que ser um pouco exageradinho, tá? Olha aí, ó O que eu vou fazer agora, gente Eu vou enrolar aqui, ó Ó Essa ponta Vou enrolar pra cá, ó Vou enrolar ela pra cá Vou fazendo assim com a unha, ó Pra ela ficar bem justinha Vou enrolar ela até onde a gente fez o corte Tá, ó Até onde fizemos o corte Ok Feito isso aqui, ó Eu vou pegar essa ponta aqui, ó E vou passar aqui por baixo Desses fios aqui, ó Ó Ó Tá vendo? Com o alicate eu venho aqui pra ficar mais fácil Vou puxar, ó Vou puxar, ó Pronto Puxa aqui Ok E a coxa, ó Tá vendo? E aí pra cá, ó Viu, gente? Desse jeito aqui, ó Agora aqui eu vou cortar, ó Esse pedacinho aqui, ó Vou cortar aqui Deixa só um pedacinho lá, ó Pronto Aqui ficou o fio grande, tá, ó Agora eu vou pegar o meu strass E vou colocar aqui em cima, ó Ó Em cima onde tem o buraco Tá vendo? Ó Essa ponta aqui é pra ficar debaixo do strass Vou pegar aqui, ó Aí vou enrolar, ó Passando o fio por cima do strass, ó Tá vendo? Ó E todas as vaguinhas do strass Você vai fazer isso Acocha bastante, tá, gente? Você faz isso e acocha mesmo Pra não ficar folgado Vou mostrar aqui, ó Tá vendo como fica, ó Ó Vai enrolando aqui, tá, ó Fita Acochando bastante, ó Ó Tá vendo aí? E você enrola isso até Como você vai tirar Tira o strass, tá, gente? O strass até Aqui, ó Até aqui No outro furo, tá? Vai ficar melhor Olha aí, gente Ó Já enrolei até onde eu marquei Onde o meu strass deu Agora eu vou pegar o outro pedaço de strass E vou colocar aqui, ó Encostadinho nesse, ó Tá vendo? E vou já passar o fio aqui, ó No próximo strass, ó Colocar bem encostadinho, ó Tá vendo, ó E aqui eu vou continuar enrolando Normalmente, ó Ó Coloca o strass bem juntinho aí Que não tem problema Que ele vai ficar debaixo da florzinha, ó E pronto Vamos continuar enrolando Até lá o final Olha aí, gente Já enrolei aqui, ó Na tiara toda, ó Tá vendo, ó Você percebe que nem emenda tem, ó Ó Ó, a emenda é bem aqui, ó Tá vendo? Chegou aqui no final, ó Vou enrolar na última, ó Passou o buraquinho Tá bem aqui, tá vendo, ó Vou pegar essa ponta aqui Vou cortar, ó Cortei aqui já um pedaço aqui Bem grandinho Que dá de eu enrolar todinho lá Coloquei a agulha E por aqui, ó De baixo pra cima Deixa eu virar aqui, ó Tá vendo? No buraquinho Eu já levo a minha agulha Por dentro dele, ó Pra lá Ok, ó Tá vendo, ó Desse jeitinho Vou voltar aqui agora Novamente, ó Por aqui, ó Ó E levo por dentro do buraco Pronto Vai ficar encaixadinho aqui Ok, ó Tá vendo? Vou virar pra cá agora, ó Por esse lado aqui, ó De novo, ó Eu levo a agulha por dentro do buraco Vou puxar Olha aí Pronto Ficou assim Agora eu vou enrolar Essa linha aqui, ó Bem juntinho Até topar na covinha aqui, ó Onde eu fiz com estilete Ok, ó Vou virar Pronto Bem acolhado, gente Acolha isso bastante Aqui, ó Que eu vou fazer Eu vou pegar, ó Segure lá com esse dedo, ó Vou pegar a agulha E passar por baixo Da linha aqui, ó Ó Agora com o alicate Com muito cuidado, viu, gente Ó Aqui, ó Deixa eu virar pra cá, ó Ó Cuidado pra não pegar o strass Fica com muito jeito Isso daqui Sai bem aqui, ó Ó A agulha até quebrou aqui, tá, gente Vou caçar outra Olha aí, gente Fiz a sequência, ó Eu passei por baixo do fio, ó Olha onde saiu Agora aqui, ó Vou levar ela, ó Por baixo do strass Pra sair mais ou menos aqui, ó Tá, ó Vou levar a agulha, ó Por baixo do strass aqui, ó Ó Tá vendo, ó Aqui Você puxa com o alicate Pronto E puxa Pra poder acochar Bem aqui Eu já vou cortar, ó Vou pegar aqui com a tesoura E vou cortar a ponta Aqui Você pode tentar Esconder ela aqui Com o fundo da agulha, ó Empurrar lá pra debaixo Pronto Agora vamos pregar Nossa florzinha Vou medir aqui, ó Onde eu vou saber Cadê o lado Aqui Vou medir os meus 9 centímetros Ó Daqui, ó Ó Esse é bem aqui Agora pega uma agulha O nalho 40 Como esta aqui, ó Aqui, tá vendo, ó Pode ser o nalho 35 Também Pra fazer isso aqui, ó Tira aí um pedaço de nalho Coloca na agulha Coloca na agulha E no lugar dos 9 centímetros Você passa a agulha Por baixo do strass Aqui, ó Ó Assim, tá vendo Puxa Tá, agora vamos pregar a florzinha, ó Tirei aqui a linha, ó Coloquei na agulha Lá de 35 Bem aqui é a direção Onde eu medi os 9 centímetros Vou passar a minha agulha, ó Aqui, ó Por baixo do strass Vou puxar Deixar aqui, tá vendo, ó Uma ponta aqui sobrando Vou pegar a florzinha Agora Que já tá aqui, ó Ó Botãozinho pra cima Vou colocar essa pérola aqui, ó Número 6 Na direção Da linha Tá vendo, ó Então eu vou pegar a linha aqui, ó A agulha E passar por dentro da pérola número 8, ó Beleza Pronto Passei aqui Deixa eu virar pra cá agora Vou pegar aqui as duas pontas, ó E vou Dar um nó aqui, ó Tá Vou dar um nó aqui Pra poder segurar aqui, ó Dar um nó Ok, ó Vou pegar agora Vou levar a linha A agulha por dentro da pérola O 8 de novo, ó Opa Toquei na câmera Pronto Vou puxar E vou esconder o nó lá dentro da pérola Puxa pra esconder o nó Agora A coxa aqui, tá Vou fazer uma segunda volta Do mesmo jeito, ó Por baixo do strass Certo E vou levar por dentro da pérola 8 Ok Vou puxar aqui Pronto Vamos costurar agora Nessa pérolazinha, ó Vai dar na direção aqui, ó Dessa pérolazinha aqui, ó Então eu vou pegar aqui Vou medir aqui o lugar, ó Vou segurar, ó Ó A direção da pérolazinha Deu bem aqui, ó Ó O meu fio saiu por este lado Por este outro lado aqui, ó Na mesma direção Eu levo a agulha, ó Pronto Aqui, ó E vou pegar, ó Vou passar a agulha por dentro da pérolazinha aqui embaixo, ó Tá vendo, ó Por dentro da pérola Puxar Vou levar aqui, ó Lá para o outro lado, ó Por baixo do strass Pronto A próxima agora, ó A direção, ó Vai pegar agora, ó Ela tem que ficar assim, ó Vai pegar Nessa aqui, ó Então vamos ter que passar a linha Nessa vaga aqui Na pérolazinha azeitona De arroz aqui, ó Então eu vou pegar na direção dela, ó E Passar o fio Na direção aqui, ó Ó Então a pérola, ó A pérola é essa bem aqui, ó Ó Vou venho com a agulha por aqui, ó Tá vendo Trago Passo agora lá para o outro lado Pegando na pérola Ok, ó Tá vendo E levo aqui por debaixo do strass, ó Lá para o outro lado Ó Pronto Puxa e acosta, ó Agora aqui, ó A próxima O fio vai passar aqui Nessa pérola aqui, ó Nessa vaguinha Bem aqui, ó Então eu vou pegar aqui Vou saber a direção, ó Bem aqui, ó Levo A agulha aqui por baixo do strass Ó Fazer aqui para você, ó Vou voltar aqui, ó Ó A agulha vai sair bem aqui Aqui por cima, ó Nessa vaga aqui, tá vendo? Ok Por essa aqui agora, ó Bacana a pérola Eu desço, ó Com a agulha Ok, ó E aqui na mesma direção Eu levo lá para o outro lado, ó Vou fazer isso uma segunda vez Por aqui novamente Para poder reforçar Lembrando que a outra flor Você vai colocar do mesmo jeito, tá? Sem problema Sem diferença alguma Do jeito que eu estou colocando essa A outra vai ser do mesmo jeito Vou levar agora, ó Pronto Ok Agora essa ponta que sobrou Eu vou ter que trazer ela Para encontrar com essa aqui, ó Aqui por baixo, ó Aqui por baixo Você vai procurando Um jeitinho de passar aqui, ó Por aqui, tá, gente? Ó Até Ela vai chegar aqui Não dá muito espaço, tá? Ok Ó Agora ela vai chegar aqui Para encontrar com a outra Pronto Encontrou com a outra linha Vamos dar aqui agora, ó Uns nó aqui Nó Com as duas pontas Ó Ok Ok Daí quantos nó Você achar melhor Eu sempre gosto de acochar Assim com o alicate, ó Pronto Agora eu vou pegar aqui E vou levar para lá, ó Por baixo do fio de estrais E vou esconder o nó Vou puxar aqui Para o nó ir lá para debaixo Meu nó aí Agora aqui é só cortar as duas pontas Corta essa E corta essa E já está colocada A outra florzinha Você vai tirar o fio novamente E você vai costurar do mesmo jeito, ó Ela vai ficar assim, ó Essa ponta Você vai pegar a pérola aqui Tá vendo? A número 8 Ela vai ficar por dentro Dessa varinha aqui, ó Bem encostadinha aqui, ó Aí você vai costurar ela aqui Primeiro Nessa pérola Do mesmo jeito que costuramos a outra Até costurar lá, tá? Olha aí, gente O resultado final Como eu disse para vocês, ó Linda tiara Olha aí Olha o acabamento Olha aqui por dentro Como fica Gente Essa daqui, ó Eu fiz Não foi com fio de crochê, tá? Ó Eu fiz com fio de dinário, ó Tá vendo? Como ela é encapada Eu não fiz com fio de crochê Se você quiser que eu faça ela Tem outra aqui que eu fiz com fio de dinário Ó Essa aqui também Se você quiser Ah, eu quero que eu vou ver o que você faz com a tiara encapada Então comente aí embaixo Eu amei E eu quero também a tiara encapada O vídeo com a tiara encapada Que eu vou preparar uma pra vocês, tá? Como que eu faço aqui, ó Então é isso Se você gostou Desde já eu peço que você não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho de notificações, tá gente? Olha essa flor, ó Ativa o sininho de notificações Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Deixa um comentário aí Maravilhoso, tá gente? Compartilha com seus amigos E um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo